Nossa senhora, que balinha deliciosa, hein? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Sabia que ia ter um safadão aqui. Hit. Nossa, teammate roubou, hein? Teamate! Você roubou minha kill! Olha, pelo menos foi um tiro no bumbum. Então tá valendo. Tá perdoado. Vamos mandar mais balinha aqui que essa diglis. Uai, mano. Não vi de onde veio esse tiro, não. Uai, onde que esse cara tava? Como assim, mano? Não entendi nada. Não entendi absolutamente nada, velho. Tomei um tiro do além, que eu não faço a menor ideia de onde veio. Mas beleza, não tem problema. Vamos pegar uma climorzinha aqui. Pegar essa arminha aqui. Já vou mandar bala aqui, ó. Já sabia que o cara ia estar aqui. Agora a gente pega a nossa secundária e plau! Nossa! Meu Deus do céu! Aqui não tem... Não tem conversa. Não tem conversinha. É instantânea, amor. Piu! Cara, essa arma, na moral, tá muito boa. Tá muito, muito, muito boa. Meu Deus do céu. Acho que é o que eu mais vou sentir falta, velho. Tipo assim, eu não sei explicar. Mas... O cara deu a volta em mint, mate. Como assim você não viu? O cara passou... Nossa, o cara passou correndo pelo meio, mano. Cara, é... Normalmente... Na maioria dos jogos FPS, eu sempre procuro uma pistolona forte. Porque eu acho lindo demais, velho. No Apex, por exemplo... Tem a... A pistolinha lá, que eu esqueci o nome. A pistolinha bonitona lá, que foi nerfada. E, mano, é muito bom jogar com ela, saca? Então, tipo, todo jogo, normalmente, eu fico procurando isso. E esse jogo tem, velho. Esse jogo tem um pistolão forte que você mata muito rápido. E eu acho lindo, velho. Eu não sei de onde que vem essa obsessão minha por pistolão. Eu acho que vem lá do COD 4. O primeiro. Porque o primeiro COD 4... É, vem do COD 4, o MW1 e do MW2. Por quê? No MW1 tinha uma Deagle. Eu usava muito a Deagle. Muito mesmo. E era muito estilo. Era extremamente estilo a Deagle. Nossa, o cara levou nós dois, hein? E aí... No MW2 tinha a Magnum. Que também era extremamente estilosa. E, tipo assim... Foram os primeiros CODs que eu joguei bastante, saca? Eu joguei muito. COD 4 e MW2. Então, é uma nostalgia muito grande pra mim, velho. Esses pistolão, assim. Esses revolvão. É uma coisa linda, velho. Toda vez esse cara vem aqui e morre, velho. Eu não entendo. Eu ia fazer firula ali de dar no scope, matar sem mirar. Mas no final eu resolvi só finalizar mesmo que vai dar mais certo. Mas é muito... Nossa, olha isso, velho. Olha que coisa mais linda, mano. Mano, não tem condição isso aqui, não. Vocês podem ter certeza que eu vou trazer muita gameplay jogando de Deagle. Mas vai ser muita mesmo. Olha isso. Mano, olha esses headshots, velho. Me fala se não dá uma satisfação. Olha... Olha isso, mano. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, velho. Você tá doido. É muito bom. É muito bom. Eu vou tentar dar um rush aqui violento. Ó, se liga. Boa, te meti. Caraca, 12 kills, mano. 12 barra 3. Essa partida merece um like. Mas um like insano. Só por causa dos dois headshots que eu dei, mano. Foi lindo demais. Meu Deus do céu. Vou pegar uma Deagle usando aqui. Um Snipeita. Já vamos dar uma miradinha ali, ó. Oxi. Oxi. Peguei a Deagle, não? Ué? Entendi essa, não. Gente do céu. Cadê o maluco? Achei. Nossa Senhora. Que balinha deliciosa, hein? Pelo amor de Deus, mano. Olha isso. A movimentação desse jogo tá insana, velho. Tá muito boa. Nossa Senhora. Tá extremamente bem feita. Fluida. Tô impressionado com a movimentação desse jogo. Nossa, eu dancei, mano. Dancei nada, rapaz. Olha o cara aí, teammate. Caiu. Boa. Tamo junto. 3x0, hein? Eu. 3x0. Não é a partida, não. A partida tá 2x0. Mas é isso aí. Cara. Eu tô gostando tanto desse jogo. Nossa, eu vou ficar muito triste essa semana, porque não vai ter nada pra eu jogar. Vai ter absolutamente nada pra eu jogar. Aqui, ó. Eu não quero saber de Sniper, não, ó. Eu vou pegar a sua Sniper. Então tá, né? Eu não entendi esses caras, não. Mas beleza. Os caras ficavam me procurando, velho. Como assim? Olha isso. Pô, cadê o inimigo, velho? Eu não sei. Cara de coça pra mim. Mas beleza. Tá ótimo. Dessa vez eu vou subir aqui e vou pegar... Ih, não tem mais... Ih, não tem mais Digle, ó. Acabaram com as Digles. Então é porque vai vir M14. Não gosto de M14. Não consigo gostar dela. Nightmate. Atrás, teammate. Você é burro. Ô, meu Deus do céu. Vamos cozinhar a granada e acertar esse cara com a granada. Beleza. 4x0, hein? Tamo com 7 kills. Zero mortes. Só vamos, velho. Destruição total aqui. Eu não sei se o outro cara parou de jogar ou se ele quitou. Ou sei lá o quê. Pararam de pôr minha Digle aqui. Então eu vou rushar aqui nem um capeta, velho. Mentira. Ah, não. Achei que ia vir a outra arma ali, mas não veio. Mano, esses caras são meio ruins, sabe? Olha isso. Não tô entendendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo. 5x0, 9 kills. Zero mortes. É sério? Essa partida vai ser assim mesmo? Nossa, você tá doido, mano. Você tá doido, mano. Match point. Vamos ver se vai vir uma Digle. Não veio. M14 já tá lá em cima. Eu não quero. Eu vou reto aqui de novo. Aquele ali já tá miado. Já tá na vida. O outro tá parado. Agora você veio, né, safado? Aquele ali já foi. A gente morreu. Boom! 6x0, 11 kills, 0 mortes. Se você não deixar um like agora, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, mano. Destruição total. Destruição total, mano. Você tá louco. Quer ganhar, velho? Quer ganhar? Aqui não, baby. Bora. Bora, rapaz. Oh, Undead Crew 66. Undead Crew 71, mano. Que que é isso? Os caras são irmãos? Os caras são irmãos, cara? Por favor, você pode botar a cara aqui pra mim, por favor? Cadê o maluco? Fica pra lá, teammate. Você é bocó? Nossa, teammate. Tevei se você morrer. Tevei se você... Boa, teammate. Tamo junto. Levei dois, você levou dois. Tamo kits. Nossa, dosadinha linda, hein? Top. Quase que ele morreu, mano. Oxi. Oxi. Pega sua deigolzinha aí. Aquele ali tomou uma. Esse aqui também tomou uma. Esse aqui já foi. Esse aqui também. Tamo junto. É nóis. 3x0. Tadinhos os caras, velho. Que que é isso, mano? A galera tá sofrendo aqui, ó. Hoje não, filhão. Salvamos. Mano, deigol é minha arma, velho. Tiraram a deigol, velho. Tiraram a deigol, velho. Não tem problema, não. A gente pega esse aqui, ó. Não tem problema, não. Relaxa. Não tem problema. 6x1. Tá lindo. Partidinha linda. 4x0. Tô triste que tiraram a minha deigol. Queria mais deigol, velho. Dê-lhe uma deigolada inglesa adequada. Oh, mano. Essa pistolinha aqui é muito ruim, velho. Nossa, essa pistola não adianta nada. Você não precisa nem... Nem pegar ela, velho. Não... Não tenta. Estou morto! Estou morto para você agora. Estou morto para você. Mano, o cara... O cara veio de pistola, velho. Esse cara é psicopata. Essa pistola não mata. Você tem que dar uns 10 tiros na cabeça. Não peguem essa pistola, galera. É sério. Ela é muito ruim. Ela é extremamente ruim. Eu não sei por que eles eram ela tão ruim assim, sabe? Eu quero ver como ela vai jogar no multiplayer normal. Porque do jeito que tá aí, mano... Ninguém vai usar, não. Tipo, ninguém vai usar ela, não, velho. Leva um aqui. Nossa, eu não acredito que eu errei, mano. Eu ia fazer o 6x0. Eu ia fazer o 6x0 e errei, velho. Errei o cara várias vezes, ó. Nossa, o cara tava com hit. Qualquer bala que eu acertasse nele, ele morria. Meu Deus. É, gente. Infelizmente, eu falhei. Falhei em fazer o 6x0. Mas pelo menos a gente vai fazer uma partidinha linda aqui, destruindo os malucos. Ó, já tem um correndo aqui. Ô, irmão. Nossa, meu Deus do céu. Que balinha, gente. Não, essa partidinha merece um like, tá? Dá um like nesse vídeo. Olha isso. Meu Deus do céu. Não foi 6x0, mas foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Credo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.